Muito bem pessoal, estou aqui com o Alexandre Kizzi, um parceiro nosso aí, Bam 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 de Photoshop, hoje está administrando aqui a Fespa, não é isso? Exatamente. E a Expo Print, o primeiro dia. Alexandre, o que você tem para falar sobre a feira aqui, para nós daqui da comunidade web, nossos seguidores? Bom, primeiro sejam bem-vindos à Fespa e à Expo Print Digital. É um grande prazer estar aqui conversando com todos vocês e falar que a feira está um grande sucesso. Ela já abriu as portas, super movimentada, mostrando uma tecnologia incrível na área de grandes formatos, falando também na parte de impressão digital, tem a outra parte que fala sobre impresso de alta relevância, ou seja, personalização, pequenas tiragens, produtos diferenciados. Impressor UV também. Ou seja, impressor UV, látex, o que você imaginar é impressão, está aqui na feira, então vale a pena conferir. Alexandre, o nosso público está muito focado nos pequenos formatos. Tem aqui os pequenos formatos também? Tem, para as mais diversas áreas. Então você vai encontrar de uma máquina que pode imprimir uma caneta, uma bolinha de golfe, uma garrafa, fazer rótulos, por exemplo, ou ela crescer e começar a falar, eu quero fazer personalização, eu quero fazer um acabamento personalizado, isso também está inclusivo aqui dentro. Exatamente, tem essa visão, né? Porque às vezes ele fica só na impressora 4, na impressora 3, aí ele vê uma plotter de grande formato e fala, nossa, eu quero chegar nesse nível. Quero chegar nesse ponto, e daí isso vai agregar valor. E é claro, qual é o próximo passo? Para onde essa indústria está caminhando? Porque a gente está falando de uma indústria em constante evolução. O que eu costumo falar é o seguinte... A sublimação está crescendo bastante, hein? As pessoas não compram impressão, vamos ser bem sinceros, elas compram o que o impresso proporciona. Seja ele uma divulgação, quando é uma camiseta, um impresso que vai ser um informativo, uma proteção, no caso de uma embalagem, um diferencial de venda. Então, ou seja, o impresso faz parte da nossa vida e ele está cada dia mais presente em todos os lugares. E o que tem disponível está dentro da Expo Print e da FESPA. Bacana, cara. Obrigado pela sua atenção aí. Eu que agradeço. Pessoal da comunidade web, vamos comparecer aqui, que vem até dia 18 do 3. Exatamente. Sabadão, dá para a gente curtir aqui também. De quarta a sábado, estamos aqui de braços abertos esperando pela sua visita. Não, esperamos todos. Beleza, muito obrigado, viu, Alexandre? Eu que agradeço, valeu. Valeu mesmo, obrigado pela entrevista, hein? Que isso, prazer. Obrigado.